a gente quer ver minha série no youtube tinha que para netflix vipo foda que não aparece isso porra cara não é foda mas vou fazer um filme agora bota para participar na época não só mesmo o tamanho do seu bagulho de negão então eu tô tentando a galera do regrasca john da floyd já tem uma galera e esquecem assim foda vai ser em ação sabe tipo vai ser gang de mas não é bague de a biqueira para preto só estereótipo é traficante de diamante tá ligado mafioso bem vestido para milionário e tem vai ter a gangue dos chinês tá ligado e vai ter o que você o dia não meus vários prestígio na mão roleta os cara é os cara vai ser isso mesmo só da contrabando dessas porra de roleta pai de playstation porra mas e o de vai tá na igreja não tá não mas dá para fazer né chame o de ver a atuação da piong só o japonês mesmo não vai e cadê tem mais qual japonês brabo tem mais japonês brabo no brasil tem aquele outro mastiga lá do pânico mano tem um japonêsinho do da pastelaria também achamos cara é diferente né eu não sei a diferença mas é o braço tá pesado velho portava fazendo o que foi na massa lá na mansão maromba mané cheguei lá toguro qual é fala fala pega o pezinho fala macha macha nos projetos o que é isso aí o copo de risco na mão não fela fela calma aí pega aqui pega aqui porra e foi mané 10 10 gravou a mulher já já mas não vou te ajudar agarrando aqui eu falei vai dar merda vai dar merda aí me deixou lá e foi embora é outro que fala fazendo ele manda as mulheres para cima na hora ele mandou a mulher vim mano na hora e como é que faz ficar sem graça né mano vai explicar isso escaralhado mais uma coisa você escaralhado homem troca ali como é nós casado como opa você fica não é tipo assim porque é casado eu tô falando a criança na tua mulher vendo ficar cara vai dar uma porrada de homem pau e zoeira a mulher não vai se importar agora sei lá com três mulher do lado de biquíni as mulheres tudo quase não mas ele já fala com a a mulher para mulher já vindo na na maldade por uma mulher já vem falando e aí não sei o que irmão não tem de nada não é mesmo tá ligado é foda mas aí fiz uns quarentinha lá pai de quantos 30 grãos 10 10 10 com a ajuda das meninas a mulher mais forte que eu esquece ela fazia só assim e eu e mesmo filho porra amanhã vou acordar na merda mas tu gravou lá não é porque não tem problema não mano tinha que vir para cá mas gravou lá o vídeo ele gravou tu falou esse bagulho aí ele gravou o canal dele pô fez um vídeo lá tá ligado maneiro